Um rapaz, dezessete anos, foi preso pela polícia próximo a Campinas. Havia jogado uma bomba caseira na escola em que estudou. Estava vestido todo de preto e amarrada no braço a faixa vermelha com círculo branco e suástica. A gente possivelmente vai descobrir que ele tinha algum problema emocional, algum tipo de perturbação, sei lá. Mas essas coisas não eram comuns. Não assim. É manifestação bolsonarista do sul, é declaração maluca no Twitter, é deputado estadual jurando a Constituição com a saudação romana. Aí a gente fica lá discutindo se o braço estava mais inclinado para cima, mais para baixo, mas, convenhamos, tem um bando de gente provocando, flertando abertamente com o fascismo. Aí tem movimento integralista renascendo, renascendo mesmo. É claro, é evidente que nem toda direita é fascista. Mas dentro da direita ainda é a extrema-direita que domina. É ela que tem voto. Apenas quatro meses atrás Jair Bolsonaro recebeu a segunda maior votação da história para um candidato à presidência da república. A segunda maior. Tem uma expressão da qual lanço mão com frequência aqui no Ponto do Partido, que é essa. Vamos conversar? A gente precisa conversar. Não quer dizer que precisamos concordar porque em muito não concordaremos. O que a gente não pode voltar a fazer é política como fazíamos até antes de Bolsonaro, jogando para a torcida, discursando como se o adversário democrata fosse a pior pessoa do mundo por discordar de nós. E, no geral, a minha impressão é de que a classificação esquerda e direita está fazendo muito mal a essa conversa. Não é que não existam esquerda e direita, é claro que existem, mas quando a gente começa a botar as pessoas em caixinhas binárias, ou é de um time ou é do outro, a gente vai perdendo toda a nuance do pensamento político. É o caso agora da briga que está acontecendo dentro do governo Lula. De um lado estão o presidente do BNDES, a Luizze Mercadante, e a presidente do PT, Luizze Hoffmann. Do outro está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente viu a ponta do iceberg dessa briga quando Lula bateu de frente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta do nível da taxa de juros no Brasil. Enquanto Lula bate, existe um movimento dentro do Palácio do Planalto que gostaria de derrubar mesmo o presidente do Banco Central e colocar no seu lugar o economista André Lara Rezende. Essa, hoje, é uma briga difícil de imaginar dando certo. O Senado precisaria de instituir Roberto Campos do cargo. Tem zero cara de que isso possa acontecer. Na boa. Olha, Mercadante e Haddad não se bicam faz muito tempo. Lula sempre teve esse estilo de exercer comando. Ele gosta de estimular disputas entre quem está no seu time. Por um lado, saem boas ideias de disputas constantes. Por outro, bem, é ele quem dá a palavra final. Esse tipo de questão, esse tipo de gestão pelo estímulo de disputas, por quem fica melhor com o chefe, no tempo das redes sociais empobrece o debate político. Vira rápido, nos twitters da vida, um jogo de heróis e vilões sem que as nuances dos argumentos apareçam. Isso já está diminuindo a base de apoio que elegeu Lula. A gente precisa aprender a conversar respeitando pontos de vista divergentes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque esse governo precisa ampliar a base de apoio na sociedade. Se ao invés de ampliar, diminuir, daqui a quatro anos podemos ter uma surpresa ruim. Uma frente ampla pela democracia exige que todo mundo engula sapos. Exige, fundamentalmente, que a gente pare de tratar por inimigo quem é igualmente democrata. Porque a briga ainda é essa. Ainda estamos na luta por fazer com quem tenha vida longa essa nossa democracia brasileira. Então vamos pensar de uma forma diferente para facilitar a conversa? Ao invés de pensar em esquerda e direita, vamos pensar sobre socialistas liberais e conservadores? Porque são três bichos muito diferentes uns dos outros. Entender como cada um pensa o mundo ajuda muito a saber onde há pontos de acordo e onde há divergências. A gente precisa parar de ser maniqueísta. Já é hora. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A briga da gente aqui não é por gritar. É sempre por conversar. É reconhecer que há, sim, divergências. Que não vamos fugir das divergências, mas que é possível ressaltar as convergências. Descobrir aquilo no que a gente concorda. Esse trabalho de buscar e ressaltar o que temos em comum é o que permite a base de democratas no Brasil crescer. Assina o Meio. Dez reais. Ajuda a gente, para a gente ir bem mais longe. Esse aqui? Esse? Esse é o… Esse é mais um ponto de partida. Está um toro lá fora. Não se assustem com os trovões. Eu estava procurando por aqui nos dicionários de ciência política uma definição boa de ideologia. Olha, são tantas que vocês não têm ideia. Então escolhi uma que parece mais útil para essa nossa conversa. Ela vem de um professor de Oxford que, vez por outra, eu cito por aqui, o Michael Freeman. A especialidade dele é justamente ideologias. E a ideia mais importante é que uma ideologia não é um conjunto estático de ideias. É melhor a gente pensar nela como uma linguagem. Uma linguagem que usamos para explicar como a sociedade funciona. E toda ideologia tem uma ideia forte, um valor fundamental que norteia o desenvolvimento das ideias. Agora esquece dogma, tá? Esquece algo puro porque não vai existir. Pega o marxismo, por exemplo, a forma dominante de socialismo no século XX. Sua ideia forte é de luta de classes. Existe um conflito inerente dentro da sociedade entre burguesia e proletariado. De um lado está quem controla os meios de produção, as máquinas, as ferramentas, a matéria-prima. Do outro está quem é obrigado a trabalhar para o dono das coisas. A quantidade de movimentos marxistas que diziam representar o que Marx realmente pensava e que acusava os outros movimentos de, ou que eram enganados, ou então pior, traidores da causa, é imensa. Em toda ideologia é assim. Eu conheço a versão pura, os outros são falsos. No mundo real, o que acontece é que cada pessoa usa a linguagem da sua ideologia de uma forma mais ou menos maleável. A compreensão de uma ideologia varia com o momento histórico. Varia com as necessidades que concretamente existem naquela sociedade em particular, naquele momento pontual. Varia com a preferência por uns filósofos e não outros. Varia com o grau de maturidade. A idade mesmo que a pessoa tem varia até com o temperamento. Varia imensamente. Cada um tem a sua versão. Não importa qual a ideologia. Então, mais à esquerda temos o socialismo. No meio do caminho, liberalismo. E mais à direita, conservadorismo. A ideia forte do socialismo é a igualdade ou a busca por uma sociedade egalitária. Socialistas de todas as cores compreendem que, num mundo ideal, a sociedade deveria ter o controle sobre os meios de produção. Os socialistas mais radicais, como comunistas, acreditam que a democracia liberal não é capaz de resolver o problema. Socialdemocratas não. Eles trabalham dentro da democracia liberal. Aí vai depender do lugar e do momento. Mas socialdemocratas acreditam que políticas de distribuição de renda, o estado de bem-estar social com acesso público a serviços como saúde, educação, transporte, são capazes de obter os mesmos resultados num ambiente democrático. Alguns apostam que o controle estatal de diversas indústrias, como energia, telecomunicações, faz parte de aproximar os ideais socialistas sem a necessidade de uma revolução. A ideia forte do liberalismo é a liberdade. Liberais acreditam que cada um de nós anseia fundamentalmente por ter o direito de ser quem é, de conquistar coisas por sua conta. Agora, o mundo não nasceu liberal, nasceu autoritário. Então, com o passar do tempo, principalmente em fins do século XIX, liberais se convenceram de que, para que liberdade seja possível, é preciso criar um ambiente de igualdade de oportunidades. Então, sim, o estado que oferece serviços como saúde, educação, transporte, segurança, que garanta que não importa quem é o seu pai ou sua mãe, você terá o suficiente para se desenvolver como pessoa. Isso é importante. Mas esse é o limite do estado também. A garantia de dignidade humana. A garantia de direitos de cada um preservados. A garantia de infraestrutura para que a economia funcione. Mas a partir daí que o estado permita que a sociedade crie por conta própria. Que não ocupe o espaço de criar as pessoas individualmente. A ideia forte do conservadorismo é de que a ordem social não é uma construção humana. É algo que já é dado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. As hierarquias que existem na organização da sociedade, não cabe ao estado mexer nelas. Pelo contrário, o estado deve protegê-las. Em tempos diversos, esse ímpeto conservador se manifestou de muitas maneiras diferentes. Os aristocratas queriam manter seu status na França revolucionária. Católicos queriam manter seu poder de regular nascimentos, casamentos e mortes nos anos 20 e 30. Hoje vai de uma defesa de merga corporações a uma defesa de fechar espaços para quem é excluído na sociedade. Conservadores antigamente achavam que a ordem social vinha de Deus. Hoje acham muitos deles que vêm no mercado. Mas gente não pode mexer em como a sociedade se organiza, porque a sociedade se organiza como é. A organização da sociedade deve ser conservada. O problema está aí. O conservadorismo é muito forte no Brasil. É possivelmente a ideologia dominante mesmo entre pessoas que não pensam sobre o que são. E esse conservadorismo brasileiro foi capturado pelo populismo bolsonarista. Muito bem capturado. Então, o que acontece? Socialistas e liberais não vão concordar a respeito de um monte de estatais. Um vê o estado como representante da sociedade, garantidor de que a posse daquelas máquinas não será de ninguém. O outro vê o estado como tirando o espaço no qual pessoas poderiam crescer. Um liberal ultra-radical talvez pense que qualquer atividade do estado deveria ser privatizada. Mas a grande maioria dos liberais não é assim. A maioria vai achar que essa vocação de serviços essenciais, que garantem a igualdade de oportunidades, é do estado. O socialista ultra-radical não é capaz de ver uma pessoa, só pensa comunidade. E, portanto, não tem como encontrar espaço na conversa. Mas aqui eu estou falando de comunistas, talvez de anarquistas. Muito pouca gente é assim no Brasil. Assim como muito pouca gente é liberal radical, muito pouca gente é libertário anarco-capitalista. A maior parte das pessoas tende à moderação. E, olha, nas pontas mais moderadas entre social-liberais e social-democratas, as pontes de encontro são imensas. Casamento igualitário, direitos de mulheres, direitos das populações originárias, combate ao racismo, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, vacinas, investimento em ciência, infraestrutura, um sistema tributário simplificado, digital, difícil de driblar, que onere mais quem tem muito e menos quem tem pouco, que possa ser capaz de sustentar esse estado. Muita política pública para elevar as periferias urbanas. A palca em comum é imensa. Nesse momento, todas as brigas que o presidente Lula decidiu comprar são as que ressaltam as diferenças. Impeachment da presidente Dilma. Ditaduras de esquerda latino-americanas. Agora, o Banco Central é independente. Veja, não é que não se possa discutir políticas de juros? Pode. Aliás, a equipe do ministro Fernando Haddad estava fazendo isso, justamente isso, antes de Lula decidir explodir as pontes, pedindo a cabeça do presidente do Banco Central, que o Senado não vai entregar. Vivemos num país sitiado pela versão mais radical do conservadorismo. Uma aliança entre socialistas e liberais moderados levou Lula à presidência da república. Escolher ressaltar as diferenças ao invés daquilo que aproxima é uma escolha política. Mas é uma escolha política que acirra a divisão dentro da base que elegeu Lula ao invés de buscar ampliar essa base. Por quê? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.